Meu irmão, o que que tem ali? Que bicho é aquele? Que bicho é aquele? É uma cobra? Ou é um mamífero? Diz pra mim. Eita! E são dois. São dois, cara. São dois, cara. Tem pelos. Tem pelos não pode ser cobra. Cobra é réptil. Réptil não tem pelo. Olha isso. Que bi... Eita! Dois, cara. Dois. E é um casal. É um casal. Cara, esse é muito lindo. É muito fofinho. É muito fofinho. Opa! Cuidado, hein. Tu vai virar casaco aí. Olha só, cara. É muito fofinho. Que bicho é esse? É fauna brasileira. Tu não conhece nada de fauna brasileira, né? Tem problema, não? Calma que eu vou te mostrar mais vídeos dele. Você vai se encantar. Olha só. Dois. E eles são curiosos. Mas são muito curiosos. Olha só. Isso aí, cara. É um Galictis Cuja. É um furão. Furão brasileiro. Eu vou te mostrar mais vídeo dele fofinho aqui. Na verdade, eu vou te mostrar dois. Duas espécies. Ó. Vamos lá. Esse é um Galictis Cuja. Tem outro aqui também que eu vou te mostrar. Que é o Galictis Vitata. Tudo da América do Sul. Beleza? São furões que existem aqui. Não dá pra diferenciar os dois assim muito facilmente. Eu não sei. Vou te mostrar os dois. Vou te mostrar esse vídeo aqui do Biólogo Giba. Que é um grande amigo. E ele fez esse resgate. Olha como é que ele é fofinho, cara. É muito fofinho. Morde se for preciso. Mas o problema é que ele fica acostumado. Ó. Esse aqui é um Galictis Vitata. Nota que ele tem garrinhas, ó. Ah. Garrinhas muito sinistras, ó. Mas é um furão. Inclusive, tem gente que cria como pet. Eu vou te explicar já, já. Calma. Não sai daí. Olha aí, ó. Esse aí chegou. Bebezinho. Um resgate. Galictis Vitata, ó. Olha lá. Na dedeira. Muito fofinho, cara. Muito fofinho. Olha isso. Você não ia querer ter um. Eu queria ter um. Eu queria ter um. Na boa. Eu queria ter um. Na boa. Não tem um. Vou mentir. Olha o barulhinho dele. Como é que é legal. Olha só o barulhinho dele. Que legal, cara. Olha lá, olha lá. Muito legal. Olha esse vídeo. Um Grissom. Galictis Vitata. Muito, muito, muito fofinho. Muito bonitinho esse bicho, hein. Caraca. Eu acho ele muito lindo. Muito, 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 muito lindo. Olha isso. Olha o barulhinho. Pois é, cara. Então, vamos dar uma olhada aqui no Wikipedia, né. Que a gente pode ver aqui, ó. Galictis. Galictis. Deixa eu ver se tem aqui no... Cuja. Que é o nosso aqui. Veja. Furão. Furão pequeno. Tá aqui, ó. Ah, a gente pode pegar imagens antes, olha. Olha as imagens desse bicho. Que coisa mais linda, cara. Ele tem algumas subespécies, tá. Então, não dá pra gente identificar aquele do vídeo qual seria. E aquele vídeo também não tem autoria. Só que tem muita gente me mandando, pedindo pra identificar. Mas, basicamente, você tem essas duas espécies. Galictis vitata e galictis cuja. E agora, eu quero mostrar aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá o estado de conservação dele. Legal que o Wikipedia tá vindo com essas informações na boa. Bom, esse e o cuja tá um pouco... Tá pouco preocupante. O vitata, eu não sei como é que tá. Mas, a gente pode procurar aqui rapidinho, né. Vamos ver se tá aqui, ó. Galictis vitata. Vamos ver. O vitata é grande, né. Nossa, é bem maior. Eu não tinha... Eu não tinha percebido que ele era muito maior. Também tá pouco preocupante, tá. E tem no Brasil, tá. Tem no Brasil. Ok. O cuja tá aqui, que é esse menorzinho. Você tem nessa região aqui. Mas, não para por aí, não. Vamos falar um pouquinho dele. Porque, afinal de contas, é um animal muito, muito bonito, né. Aqui é as subespécies dele, ó. Galictis cuja, cuja, cuja uronax, cuja luteola e cuja furax. São todos mustelídeos, né. Aparentes lá do furão. Ah, e tem um detalhe muito importante. Esse bichinho lindo aqui. Espera que eu vou botar as fotinhas pra ficar tudo bonitinho aqui de novo, ó. Esse animal, ele também possui glândulas anexas anais ali que causa aquele... Tipo aquele cangambá. Lembra? Que tem um fedor, que tem uma substância que se jogar em você. Tu fica fedendo pra caraca. Mas, não é bonitão esse bichinho? Eu achei ele lindo, lindo, lindo. Caraca. E muito fofinho. Eu gostaria de ter um também, né. Sendo que o Galictis cuja, ele é menorzinho. E o Galictis vitata, ele é grandão, né. Pois é, bi maior. Quer dizer, grandão, entre aspas. Mas é maior. E tem umas unhazinhas muito interessantes, né. Gostou de saber que bicho é esse? Se você gostou, escreve aqui embaixo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.